Aplausos Ora, bem-vindos à terceira... Calma, Fatinha. A terceira e última parte desta grande tarde, esteja onde estiver, esteja no Porto, em Coimbra, em Lisboa, em Braga, em Faro, porque está na hora de dar mais uma volta ao mundo com Fátima Cardoso. E o mundo da Fatinha está aqui. Olá, Fatinha! Olá, Jardim! Ai, peraí, Fatinha! Meu companheiro, irá um de quinta de quarta de sexta de feio das amor. Oh, Fatinha! Ai, Lândio, Ilami para sempre! Ai, Lândio, Ilami para sempre! Então, Fatinha, bem-vinda! Mais uma vez, já tinha saudades suas, é verdade? Ai, obrigada, chegou também! Estou linda! Que notícias temos hoje no mundo de Fatinha, Fatinha, no mundo de Fatinha, Fatinha? Ai, para já uma notícia muito feliz sobre o Barack Obama. O quem? O Barack Obama! O Barack? O Barack Obama! Quem? Está bem. E esse é o novo? É. Está bem. Ora bem, que sou o Barack Obama, que era o que eu estava a dizer, até agora está me saindo o gama. Fua, olha, vocês vão me dar poucos de nervos, que eu hoje estou cheia de nervos. Cá, nervos! O que eu ia dizer, você não estava tão que agora o advogado do Quénia... Não, vou falar para todos que eu também gosto muito de vocês, para vocês ouvirem tudo e tudo e tudo e tudo. Não é que agora o advogado do Quénia quer pedir a mão da filha mais velha do Barack Obama em casamento e então quer lhe oferecer 50 vacas? Ah, 50 vacas, mas isso ainda se usa. Ah, ah, Jone, pelo amor ao santo... Ah, então... Amor, o vaquete está sempre na moda. Até no Quénia. Mas eu vou dizer... Olha, é verdade... Olha, só eu... O ano passado fui a Marrocos com o meu Carlos e havia lá também um bendo do alado, um coiso de lá, que queria dar 30 camelos por mim, mais... Quanto é que era? 3.500 moscas pela minha pessoa. Mas porquê que eram as... Mas porquê que eram as moscas? Até onde vinham com os camelos. Só que ele era tão bom negociador que ele até decidiu ao trabalho de contar aquelas moscas todas que era para incluir no dote. Claro, claro que sim. Até o Sr. Carlos não aceitou. Ele... Ah, Jone, só se ele fosse parvo. Se bem que ele também é parvo todos os dias. Mas fez-se uma luz naquela careca e ele pensou assim, Fogo, eu para estacionar um carro na rua já é o Deus nos valha e acuda, que fará 30 camelos e moscavide. Bom, ele vestiu logo da ideia. Olha, era mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha. Ou então encontrar uma agulha no meio de um prandelho. Num prandeiro? Mas que prandeiro? Não é prandeiro. É palheiro, Fatinha. Mas eu acho que esse costume do dote dignifica muito pouco o papel da mulher, não acha, Fatinha? Depende, depende da situação. Às vezes até dá jeito para as mulheres que não têm um papel. Ah, está bem, está bem, está bem mesmo. Mas sim, ainda bem que cá em Portugal não há nada disso. É só o que lhe digo. Oh, oh, oh. Não há, não, não. Ah, ah, olha-me este. Azul do farol. Desde quando? Houve lá, desde quando? Ah, 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 pois fico você a saber que quando eu andava na feira, havia lá um feirante que quis dar 60 farturas por mim, mais 10 minis e 25 algodões doces. Pô, se... Pela minha pessoa íntima. Ofereceu isso ao Sr. Acácio em troca da sua mão? Amor, não foi só da mão, é um cria o íntimo, cria tudo, o pacote completo. Ai, está mais caro. É, só que o meu balhote, como é assim, muito atávio, está me indo negociar, disse logo que era muito pouco, que não podia ser. Ah, espero que o feirante tenha desistido, Fatinha, não? Que que é? Ah, 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 ah. Então você não sabe... Ah, 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 ah. Então você não sabe que no Norte... No Norte? A gente não boa. Você não sabe que no Norte a pessoa não desiste assim com facilidade. Ah, para não? Ele ofereceu 70, amor, 70 farturas. A minha sorte é que apareceu lá assim uma excursão de idosos, está a ver? E mamaram as farturas todas. Ele vendeu tudo e pronto, o doito, o doito, o doito, o doito foi cocar a assas. Sorte a sua, Fatinha, pronto, está tudo tóxil. Tóxil? Tóxil. Ah, tóxil! Mas quanto ao presidente... Mas quanto ao Fatinha... Eu já disse que o lábio todo, hein? Está bem, já me disse, já me disse. Mas quanto ao presidente Obama, será que ele vai aceitar as vacas? Olha, pelo que eu sei, eu não sei. Então, pelo que sabe, não sabe? Sabe ou não sabe? Então, pelo que eu sei, não sei, porque o pedido ainda não foi oficialmente feito. Mas eu, na minha pessoa, eu acho uma coisa. Com a pobreza que ando hoje em dia e a fome que as pessoas andam a passar, o bife está a me tocar e a vaca dá muito bife. Portanto, ele devia aceitar nem que fosse para dar às pessoas. Pronto, está bem. Logo se vê, então. E agora passamos dos Estados Unidos para a Inglaterra. É isso, Fatinha? É isso mesmo? Estou linda. Oh, Jó. Sim. Você sabia que foi divulgada a lista de privilégios da rainha de Inglaterra? Não. E a Tona? A Tona? A Tona não é que a Isabel II tem uma lista que nunca mais acaba? E é dona de quase todos, não é de quase todos, é de todos os cisnes lá do peixe dela? Ah, e isso há de ser mais simbólico que outra coisa. Não é nada simbólico, é o que eu lhe estou a dizer, homem. Aquilo, aquilo, mas vocês já pensaram bem se um cisne adoece a conta que é de veterinário? Ai, não. Nunca mais acaba. Oh, e então os veterinários estão pela hora da morte, não é? Olha. Deve ter um seguro de saúde, se uma medicina. Ai, eu espero bem, eu espero bem, mas também há outras coisas. Há outros privilégios da rainha que é assim, olha, ela não tem carta de condução. Não tem. O carro dela não precisa de matrícula. Pois. Ou seja, se vocês virem por aí um carro sem matrícula e um condutor sem carta, das duas uma, amores, ou é a rainha de Inglaterra ou então é um ganda de um migário, de um ganda, de um ganda, de um gandacíssimo criminoso. Pronto, e também sei que a sua alteza, a rainha, não precisa de passaporte, não é? Of course not, então ela tem a face dela estampada em tudo que é notas, basta sacar de uma libra de cinco, de cinco, de uma canha. Uma nota de cinco libras. Uma nota de cinco libras, era o que eu queria dizer, para que é que ela precisa de passaporte. Olha, Patinha, isso é que esta tudo, ter a cara estampada nas notas. Mas também vou lhe dizer uma coisa, aquilo deve lhe cansar muita beleza. Até ela está estampada em tudo que é sítio, é canecas, é isqueiros, é aquelas cenas de selos dos correios, que selo é uma palavra tão feia, faz-me logo lembrar outros selos, que uma pessoa parafeição ali está a mim naquela coisa. Para que dizer uma coisa, vou lhe dizer uma coisa, qualquer dia esta mulher não precisa de ir ao espelho para se ver. Pronto, Patinha, e o resto dos mortais, é, é, Patinha e o resto dos comuns mortais. Pronto, enfim, há coisas piores, não há Patinha. Até amanhã. Aliás, há coisas piores. Você quer falar disso agora? Não, agora não, agora já não temos isso. Eu não bem preparada, mas se você quiser, eu vou abrir a minha... Não, falamos disso amanhã, amanhã volta, não volta. Amanhã não volto. Oh, porquê, Patinha? Temos piana, mas amanhã não volto, vou trabalhar para outro lado. Tudo bem, faz. Sou-me solicitada. E então, pronto, venho sexta-feira. Está bem? Então até à próxima, Patinha. Adoro, ai lá, me o passo sempre. Ai, estão a dizer para a gente enrolar um bocadinho, venha cá, deixe-me enrolar em si, venha cá. Oh, Patinha, tenha calma. Patinha, está bem, olha o que é que é... Pode-me pegar com força que eu gosto. Ai, eu estou... Quer dançar, venha cá. Ai, quero, põe-me uma musiquinha aí. Ai, olha o meu cozeiro da manhã. Vamos. Vamos lá, Patinha. Ai, eu gostava tanto a fazer isso na feira. Vocês sabiam que eu era a melhor dançarina que havia? E dança muito bem, Patinha. Só que eu tinha os homens tordes a dançar assim comigo. Então, e dança-te assim, pronto, Patinha. Para que eles pregassem o tricitex. Um beijo e um queijo patuantes. E um rolar de beijos. Patuantes das comunidades portuguesas. Fiquem a saber que eu vou para o Istambul trabalhar. Como também só fui para o Istambul. E também quero ir à Suíça e a Luandes e por aí fora. Pronto, Patinha, mas agora vai para dentro e não se constiga. Está bem, um grande beijo. Está bem. Fica à espera de Conex. Está bem. Patinha, adios. Muito maravilhoso.